Música Boa tarde pra você, seja muito bem-vindo, ligado no Esporte no Ar aqui na tela do SBT Interior e depois de tanta expectativa criada, não deu de novo e aquela velha história do Robin Hood de ajudar os pobres se fez outra vez o Corinthians decepcionou jogando em casa, diante de 25 mil torcedores a equipe ficou no empate com a Chapecoense, que quase saiu do Itaquerão com uma vitória foi mais uma atuação pra se esquecer o relógio marcava apenas 9 minutos e depois dessa boa trama corintiana, a bola chega para Malcom abrir o placar o menino de 17 anos mostra a personalidade nessa jogada contra o Arasatubense Rodrigo Biro e marca um belo gol, 1x0 e aí você imagina que o Timão iria controlar a partida, que seria uma vitória tranquila, né? mas a Chapecoense também mostrou que tem personalidade e não recuou mesmo sem precisão nas finalizações, como essa de cabeça e esse chute pra fora de Camilo mas no fim do primeiro tempo, o Corinthians reclamou desse pênalti Guerreiro tenta a finalização, mas Fabiano acha que está em um tatame de judô e não larga o peruano e adivinha, o juizão manda seguir e se o primeiro tempo começou tudo certo, na etapa final foi tudo errado cruzamento na área e Ferrugem tenta cortar de cabeça mas manda de joelho para a própria meta, que gol contra mais patético tudo que o corintiano não queria, 1x1 o gol desestruturou o time da casa, que foi pra cima de forma desorganizada lá atrás, os espaços foram aparecendo, como esse com o Leandro, que quase aproveita mas o principal momento é esse aí, Fabinho ter o gol aberto para escolher o canto mas chuta em cima de Fabio Santos, que tira o gol foi uma chance perdida impressionante já o Corinthians era mais da base da sorte bola sobrada para Guerreiro, que para no goleiro o peruano tenta mais uma e a bola pega na defesa e no último lance, Ferrugem isola numa demonstração de total descontrole emocional péssimo resultado do Corinthians jogando em casa placar final, 1x1 Juizão está contribuindo demais, Corinthians, outro pênalti mas o time não embala jamais, está difícil o Corinthians somou o décimo empate no campeonato e claro que lidera esse quesito menos mal que mesmo com tropeço em casa, o time permaneceu na quarta posição com 37 pontos o pessoal de baixo também não está querendo entrar no G4 domingo, a equipe tem o majestoso o duelo com o São Paulo vai ser na Arena Corinthians às 4 horas da tarde jogo imperdível e em Porto Alegre, o Santos visitou o Grêmio, mas o jogo não saiu do 0x0 e o assunto foi outro lá todos ficaram de olho no reencontro do goleiro Aranha com a torcida gremista no mês passado, você lembra da partida pela Copa do Brasil, ele sofreu ofensas racistas de alguns torcedores Grêmio e Santos se enfrentaram pela primeira vez desde o episódio de racismo que culminou na exclusão do time gaúcho da Copa do Brasil Aranha, de vítima, virou carrasco para os gremistas e se tornou alvo da torcida no reencontro dos dois times aqui na Arena e vai sempre que o goleiro estava com a bola para que xingar tanto Aranha? porque ele eliminou o nosso time, por culpa dele que nós estamos fora da Copa do Brasil não é por culpa da torcida do Grêmio? a culpa da torcida sempre xingou, sempre teve xingamento é pela primeira vez em todos os 111 anos de história é a primeira vez que um clube é eliminado por causa de um xingamento tem outras explicações também quem está fazendo palhaçada aqui é ele, fazendo cera, simulando falta não teve injúria racial, mas os cientistas discordaram da atitude dos anfitriões eles não aceitaram o Aranha, ou ter o Aranha como inimigo é uma inversão dos valores na verdade a torcida do Grêmio devia apoiá-lo mas parece que dessa vez a hostilidade foi combustível para Aranha que foi decisivo para evitar o gol do Grêmio normalmente o adversário sempre é xingado, é vaiado, fora de casa isso é normal mas ficou bem claro que as vaias não eram pela partida eram pelo que aconteceu da outra vez que eu vim e isso entristece e quando a bola passou por ele, parou na trave fim de jogo Grêmio 0, Santos também 0 é, só não cola essa história de que a culpa não é da torcida do Grêmio é sim né, os xingamentos partiram da torcida e o Santos é o nono colocado com 30 pontos e no domingo a equipe recebe o Figueirense lá na Vila Belmiro e no próximo bloco fique atento torcedor são paulino craques do passado vão estar aqui na nossa região nós já voltamos, não saia daí e aí